Soneto ao meu prezado irmão Alexandre Júnior pelas nove primaveras que hoje completou. Canta no espaço a passarada e canta dentro do peito o coração contente. Tu alma ri-se descuidosamente, minha alma alegre no teu rir se encanta. Irmão querido, bom papá, consente que neste dia de ventura tanta vá num abraço de ternura santa mostrar-te o afeto que meu peito sente. Somente assim festejarei teus anos, enquanto outros podem, dão-te enganos, joias, bonecos de formoso busto. Eu só encontro no primor da rima a justa oferta, a joia que te exprima, o amor fraterno do teu mano. Para ler outros poemas, acesse www.poeteiro.com contato iba arroba ibamendes.com Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.